O homem morreu com vários tiros neste fim de semana em Almirante Itamandaré. Vamos conversar com a Thaís. Está aqui já a Thaís Santana para a gente bater papo. Thaís, um ótimo dia para você. Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso Paraná no Ar. Como é que foi essa história, Tatá? Bom dia para você, Riva, para todos que acompanham o Paraná no Ar. Pois é uma história bem cabulosa aí. Por volta das 11h40 da noite do sábado, moradores escutam vários disparos. Aí descem para ver o que aconteceu lá no Morro Alto, em Almirante Itamandaré. Quando chegam lá, encontram já um rapaz que tinha acabado de levar vários tiros e não resistiu aos ferimentos. Ele estava caído, aí reconheceram o rapaz como sendo, ele usava o nome, o pseudônimo de Canarinho. O rapaz de 26 anos estava caído ali, já era conhecido ali do pessoal da região. Ele tinha passagens por tráfico, envolvimento com drogas. E aí a polícia foi acionada, isolou o local até a chegada da polícia civil, que é quem investiga esse homicídio agora. Que muito provavelmente tem a ver com aquela velha história que a gente sempre traz aqui, só que com personagens diferentes, né, Riva? A questão do acerto de contas, envolvimento com drogas, essa coisa toda, que infelizmente acaba tendo esse fim para muitos deles. Então agora é mais um caso para a polícia civil investigar. E esse rapaz, já conhecido, tinha passagens, repito, e também tinha envolvimento com o tráfico de drogas, Riva. Personagens diferentes de uma história repetida e que é absolutamente trágica, que leva aí praticamente 40 mil pessoas todos os anos no nosso país. O último anuário da violência mostrou isso. Violência muito grande, principalmente nas periferias, em cima de homens negros, são quase 45 mil pessoas. Esse último anuário foi de 2018 que fizeram agora. É isso que acontece, lamentavelmente, no nosso país afora. É uma verdadeira epidemia que a gente diminui num ano, perde em outro, mas não consegue combater da forma como tem que ser combatido para diminuir. Essa é a Thaís Santana, tem que olhar para o tráfico de drogas, combater pesado e no usuário olhar com saúde pública também, né?